Hey, galerinha Simmer, aqui é a MisturaTV Sims, estamos de volta com a The Sims 4 com a série Not So Berry e no episódio anterior eu fiz o tour pela casa nova, apartamento novo na verdade e ela entrou na carreira de criminosa, então se vocês não assistiram o episódio passado assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem e meus amores, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo e ativem o sininho então meus amores, hoje é terça-feira, 8 horas da manhã 8h51, então praticamente 9 horas da manhã e ela tá fazendo o que ela mais gosta de fazer, que é confritar então ela tá fazendo aqui os brownies e eu tinha colocado também pra ela fazer aqui o açúcar, tá? e eu não sei o que a geleia tem, eu não sei se era a geleia que tava rodando, rodando o que que aconteceu? ai, Sayuri Nishimura gente, vocês sabem o que é a Sayuri, né? é a tia dela que era uma das melhores amigas da Eve e ela foi pro céu o pai dela também foi pro céu, ó o Yu tadinho, né gente? tá louco quando essas coisas acontecem por falar no pessoal da família, eu tenho que convidar a tia, a mãe e a madrasta pra vir aqui visitar a gente, né? pra conhecer o nosso apartamento, porque elas não conhecem ainda deixa eu guardar essa comida que ela fez e... mas antes disso, eu vou convidar o Dwayne, tá? convidar para a lote atual só que eu não sei se vai ser muito bom, porque ela tá triste, né? você não consegue trabalhar aqui? é isso? ué, é porque só tá... ah tá, ela vai ligar agora ela tá pensando na... vó é, vó a Chloe é vó tá certo você não consegue continuar? uh eu não paguei as contas gente, eu nem vi que tinha conta pra pagar pra vocês verem o negócio o síndico já tá me falando aqui eu não paguei minhas contas eu vou ter que pagar agora então depois que eu terminar ali eu vou pagar a conta e o meu gatinho tá arranhando todo o meu sofá vou reparar, vai não tenho tanta grana assim mas a gente repara tá, ele acabou de chegar e antes antes da gente ir lá eu quero conversar com ele eu vou dar a charve do apartamento e deixar alegrar o dia o que mais? pra gente ir conversando com ele enquanto eu tô terminando ali pergunta sobre carreira tem que contar pra ele também que eu acabei de encontrar o um emprego novo ai, eu tenho que afirmar a sermente criminosa tá ai, ele é maligno também então combina muito com a aurora combina demais e esse barulho que vocês estão ouvindo é da panela lá, tá então por isso que tá esse barulho aí de fundo mas logo passa vocês continuam conversando com ele ele tá entediado, gente tá entediado então que bom que eu chamei ele pra cá ele tá entediado e ela tá triste olha isso que ruim para ambos então a gente vai conversando e eu vou colocar opções românticas, tá vou dar uma cantada ousada e a gente tem que falar com ele pra ele ser o nosso namorado temos que pedi-lo em namoro vai ser o namoro mais maligno desse planeta tá, ele tá gostando ai, ela já ficou ch... ué, por quê? você tá mais confiante do que triste o que que aconteceu? dá um beijinho delicado e deixa eu ver se já aparece a opção oba, oba no foguete tem um foguete aqui perto da casa que a gente pode fazer o oba, oba lá deixava de casa agora ele pode vir a hora que ele quiser manda um beijo deixa eu ver o que mais segurar as mãos aí sim eu vou colocar acariciar o rosto aí eu vou colocar pra ela pedir ele em namoro tá, porque tá demorando demais, né pra sair seu namoro então vai ser hoje vai ser hoje então tá, ó ele aceitou gente era óbvio que ele ia aceitar ah, eu tenho que tirar uma foto com ele também pra gente deixar aqui no nosso apartamento então eu vou colocar aqui pra ela tirar uma foto com ele e depois ela vai no banheiro, né gente então vamos tirar uma foto e... gostei gostei desse ângulo tá pegando ele certinho um dois eu não sei onde eu vou deixar essas fotos por enquanto eu não vou pendurar nesse apartamento eu ainda não vi o que eu posso fazer, tá mas provavelmente nós vamos ter que fazer a mudança pro apartamento ao lado então teremos mais uma reforma mais uma, gente então eu vou ver o que eu faço, tá é que eu não vi nada ainda aí ela não conseguiu terminar porque ela precisa usar o forno e o forno, né vai na tomada então eu tenho que pagar essa conta logo já vou pagar minhas contas e também eu vou colocar aqui a comida pros gatinhos até agora nada, gente até agora os gatinhos a geleia não tá soltando coraçõezinhos então eu tenho que esperar pra poder fazer ela engravidar do bolacha geleia e bolacha gente, combina muito, né a Geek Con já está acontecendo ó, já paguei as contas ótimo e vamos terminar aqui bom, hoje ela vai ter o primeiro dia de emprego mas só 8 horas da noite, gente ela já tá ficando com um pouco de sono eu não tenho máquina de lavar eu tô esquecendo de colocar nos lugares a máquina mas então eu vou ter que lavar esse prato na mão e eu não coloquei eu não coloquei lincheira eu sempre esqueço aí uma coisa que tá acontecendo tá sumindo banqueta e balcão daqui da outra vez eu fiz ela no episódio passado eu fiz ela ligar pra entrar na carreira criminosa, certo? aí quando eu voltei essa parte aqui tinha sumido tinha sumido essa essa bancada e essa banqueta aí eu tive que colocar de novo e gastou dinheiro pra isso agora sumiu uma banqueta eu realmente não sei o que tá acontecendo pra ficar sumindo desse jeito sumindo as banquetas sumindo a bancada não estou entendendo literalmente nem eu ah, e hoje ela vai trabalhar certo que eu já tinha comentado com vocês eu tenho que fazer interações travessas só que eu tenho que fazer com um jeito que eu não conheço, né? senão o pessoal vai começar a achar ruim então vamos aproveitar o evento aqui da Geekcom e vamos descer pra fazer interação travessa com todo mundo que tá aqui então deixa eu ver eu vou fazer uma apresentação amigável normalmente e logo em seguida já vou começar a ser travessa pra gente fazer e completar essa tarefa diária, tá? pra gente poder chegar já nos 100% aqui das tarefas no nosso trabalho vamos lá logo vamos descer ela vai usar o elevador isso rapidão pra descer, né? pelo menos não carrega a tela de load tá agora pronto já fiz uma interação amigável e eu preciso ser travessa infundir confiança falsa deixa eu ver o que é mais imitar sereias porém ela é sereia, né? então tem um fundo de verdade nessa travessura vou afirmar essa mente criminosa porque ela tem que ficar afirmando pras pessoas que ela é mente criminosa ela precisa ser detestada por dois sims meu Deus ai, eu tava esquecendo também, né? do convidar pra festa falsa deixa eu pausar eu tava esquecendo aqui da nossa aspiração, né? eu preciso ser detestada por dois sims meu Deus não é muito difícil, né? vou fazer essa moça aqui me detestar já discutir planos malignos ah, deixa eu colocar aqui no na tarefa diária pra não ficar perdida aqui, 25% deixa eu fazer amizade com essa aqui também só pra eu ser travessa com mais pessoas deixa eu ver o que é mais começar um rumor absurdo ó ó ó esses dois aqui, gente estou com a roupa igual deve ser deve ser namorados não sei o que mais? não é notícia ruim falsa 50% feito nossa nossa eu consigo roubar a carteira será que eu consigo mentir sobre carreira nossa seria um um nível absurdo roubar a carteira né? mas é legal então eu vou colocar aqui pra ela fazer essa opção como ela é maligna combina muito com ela então por isso que eu vou colocar pra ela roubar a carteira dessa moça tentar, né? na parte de travess vamos ver se é possível vou afirmar novamente que eu sou uma mente criminosa aí depois já começo a ser ah, já foi concluído já foi concluído agora eu vou na parte maldosa vou caçoar dela tipo, sua fantasia não tem nada a ver não tá combinando não tá igual insultar ela precisa ser detestada então essa geração vai ser uma loucura tipo, eu tô conversando normal aí do nada começa a meter um louco em cima da pessoa não vou entender nada como assim você deu um abraço amigável nela? deu um abraço amigável e do nada começa a caçoar, gente zombar de trás ela vai ficar bem brava com isso deixa eu ver dar um presente maldoso acho que o foguete subiu ensinar que a mãe é uma lama uma bomba fedida foi isso que ela deu o que é aquela mancha ela vai me odiar, gente eu tenho que fazer ela me odiar de novo caçoar dar presente maldoso continua porque você precisa ela não é detestada ainda mas e agora? eu não vou ver se a pessoa nunca mais na minha vida, talvez é a Amélia, né? ela aqui se eu convidar ela pra ir na minha casa ela não vai na minha casa gente então eu tenho que tentar fazer isso agora aqui clica direito olha lá, já vai dar o presente maldoso deixa eu empurrar quer mais? caçoar novamente aí eu tenho que conseguir mandar mandar embora não não manda embora não senão ela vai embora mesmo gente que complicado né? tanto brigar só que ela não não tá sendo detestada ainda tá muito difícil olha isso nossa primeira briga porque a gente vai ter muitas brigas que eu tô vendo ela é maldosa a mulher voltou do foguete tá acontecendo uma briga aqui ninguém percebeu que ela voltou tipo, todo mundo só tá vendo as duas tretando aqui no meio da Geek Con mas a outra ganhou infelizmente caçou a dela de novo declarar inimiga eu acho que aí eu consigo eu sou detestada para causar raiva em outros sims ela não tá com raiva vamos continuar ela tá tipo confiante porque ela ganhou a briga isso foi ruim né mas então é isso meus amores nem isso eu tô conseguindo fazer direito quer fazer ela ser detestada é uma coisa muito difícil mas estou tentando eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti